Então, enquanto meu querido Ed estava de férias, merecido descanso, ele acompanhou o 5º Festival Cultural em São João de Seme, o povoado do município de lá do tanque do Piauí. É quantos quilômetros daqui pra lá, tem ideia? 209 quilômetros. Vamos conferir juntos? Vamos lá. Vamos lá então. O 5º Festival Cultural de São João de Seme foi dado a largada. Nos dias 14 e 15 de julho, a localidade recebeu visitantes de diversas cidades do Piauí. Aqui aconteceu de tudo um pouco. Palestras, dança, repente e muito forró. Na ocasião, foi lançado um livro sobre o 4º Festival que aconteceu ano passado. O lançamento desse livro faz com que se firme nas bibliotecas, nas melhores bibliotecas desse país, um arquivo, como arquivo, né? Vários artigos compilados em uma publicação, em um livro, que irá levar aos demais públicos do Brasil a possibilidade de conhecer a verdadeira história dos índios que passaram em São João de Seme. São índios que vieram da tribo Gergués, que vieram de Uruçuí e que estiveram aqui durante 20 e poucos anos e que deixaram aqui uma história marcante, que até hoje se encontra muitos artefatos dentro de São João de Seme. Arrancando risadas do público, o humorista de Seu Andrade deu um show de humor e imitações. O santo aqui, você não conhece asas, né? Lá, quando ela veio, ele me acordou pra almoçar na cadeia. Rapaz, você ia almoçar aqui em casa. Na manhã do dia seguinte, equipes foram divididas para um passeio pelos sítios arqueológicos. A gente vai dois guias, três em cada grupo e a gente vai começar visitando a torre de pedra, depois a oficina e volta pela casa dos padres, né? Pra chegar de novo aqui no local do evento, no centro, né? E daqui a gente segue pra Mangueira Caída, onde de lá a gente vai visitar o Engênio, que já é contemporâneo, mas faz parte da cultura do São João. E também o Vai Não Torna, né? Que é a fonte bastante conhecida e que todo mundo vem com a curiosidade pra conhecer as lendas de lá. Uma paradinha para hidratação e segue a trilha. Como nos festivais passados, o artesanato, a exposição de fotografias de paisagens da região e dos produtos da nossa culinária também se encontram no local. Eu aproveito meu tempo livre em casa e faço minhas peças. Quando tem as feiras das regiões, aí eu saio pra vender. E vendo também em casa. Quando as pessoas encomendam, aí eu estou em casa, aí eu faço minha venda. A gente todos os anos marca a presença aqui. E a questão da venda, a gente tá com expectativa boa. Já tá começando, o pessoal tá chegando, tá agregando. E a gente vive marcando presença sempre. Nas feirinhas, onde tem um evento, a gente marca a presença e tamo aí com a nossa arte, representando da melhor maneira possível. Abrilhantando o pessoal que gosta. E vamos nessa situação aí, vamos que vamos. A gente vê esse público, que é um público rotativo, né? Cada momento tem uma atração diferente no evento. Cada momento tem novas pessoas chegando e outras saindo. Mas o importante é que tá sendo acreditado e já se tornou um evento pesquisado por alunos de universidade. Eu tinha muito vontade de fazer o cordel e eu me sentia meio perdido, sem espaço. E com o festival de cultura, o primeiro festival de cultura, eu me apresentei com o meu primeiro trabalho de cordel e foi abençoado. E é isso aqui que nós estamos vendo hoje. No ano passado eu vim pra cobrir o evento com fotos e filmagens. E esse ano eu fui convidada pra expor as coisas que eu faço. Então eu trouxe o óleo, trouxe a fava. Não deu pra trazer os doces, como você já conhece, mas próximo ano a gente vai trazer uma junçãozinha de tudo. E tem uma boa saída, tem uma boa aceitação. O pessoal compra, leva pra casa, dá o feedback. É muito bom. A programação continua com a apresentação de quadrilha e homenagem aos poucos originais. E na segunda e última noite do evento, não diferente do ano passado, um festival de violeiros fecha as atividades culturais. Tem toda uma logística, muita coisa envolvida, mas hoje, ao final do segundo dia de festival, a gente vê que o objetivo foi alcançado. A gente fica grato pelo público que compareceu, pelas pessoas que contribuíram, pelos artistas, os escritores. Então a gente, o que fica no final é isso. O dever foi cumprido, a missão foi dada e o dever foi cumprido. Durante esses dois dias aqui, foram dois dias de muitas músicas, teatro, muitas apresentações de vários tipos, cordel, muitas apresentações do nosso serviço de fortalecimento de vínculo, encerrando o Condisseu Andrade, o primeiro dia e o segundo dia, com vários repentistas e poetas da região. Pra nós da gestão pública, pra nós da gestão, oportunidade para todos, da Prefeitura Municipal de Tanque do Piauí, através da Secretaria de Cultura, é motivo de alegria de alcançarmos o objetivo planejado de propor, de trazer para o Piauí, para o Tanque do Piauí, uma cultura refinada, através de vários tipos de exploração da cultura. Aqui tivemos durante esses dois dias trilhas, visitando aqui as ruínas, as condições aqui que os índios viveram através da literatura. Olha só, pra encerrar, eu deixo aqui o meu recado, honrado pelo convite e pelo público abençoado. Encerro aqui mais uma vez este encontro com vocês e adeus, muito obrigado.